Ai, graças a Deus mais um dia Vou desligar aqui minhas gambiarras Vou desligar a luz aqui Tô até meio assim de deixar meio aberto o portão, mas é porque Acabei de tirar meu carro, vou ali no posto de gasolina, ponhar uma gasolina Vou parar aqui no posto e abastecer, porque depois eu tenho uma correria pra fazer E sempre tem que ficar pelo menos abastecido, né? Não você sabe? Abastecer aqui um pouquinho, não tô com muito dinheiro aqui, mas Põe pelo menos 30 reais, porque a gente não sabe quando precisa de qualquer emergência, né? Vou esperar o cara vir aqui agora Acabei de abastecer o carro, mas mesmo assim a luzinha da reserva não apagou Vou deixar o carro aqui porque eu tenho um negócio muito importante pra resolver Então eu já nem vou guardar ele Coisa séria Tudo vocês aí já estão acompanhando esses dias aí Eu tô tentando ajudar o Daniel Tô tentando resolver e saber quem que é que entrou em casa aquele dia Com umas máscaras muito estranhas Vou puxar o vidro aqui Vou puxar aqui primeiro Na pura adaptação Tomar um banho ali Daqui a pouco tem que sair pra resolver um negócio urgente Nossa, derrubei o celular no chão Nossa, quebrou a tela O que? Ajuda aí O que tá acontecendo, Daniel? Ô mano, entrou uns caras aqui Bateu aqui, mano Como assim te bateu, irmão? Não sei, mano Os caras entrou aqui Eu tava vendo que fora Pegou Pegou eu pelas costas aqui, meu Você tá no chão, mano? Eu não assisto Você tá caído no chão? Tô, eu não podendo levantar Vem te ajudar Você sabe o quê? Não, co... Aqui na casa da Gabi Tô indo aí, tô indo aí Me ajuda aqui Tô indo aí, mano Tô indo aí Aguenta aí Aguenta aí que eu tô chegando aí Nossa Aguenta aí, mano O cara caiu no chão, velho Nossa, velho Acabei quebrando Até a tela do celular Deixou o celular cair no chão Mano do céu, cara Acabei de chegar Do posto de gasolina E aí O que o Daniel falou pra mim Que os caras Entrou lá Na onde que é a casa Da mulher dele Lá e bateram nele Ele tá caído lá no chão Vou ter que ir lá Nossa, mano Nossa, mano do céu O que que será que aconteceu Com o Daniel, velho? Cadê a chave Desse carro aqui, velho? Cadê a chave? Onde que será que eu punhei A chave? Nossa Achei a chave Achei a chave aqui Vou correr lá na casa Lá onde que É a casa da mulher dele Que tá sua desaparecida Falou que uns caras Entrou lá e bateu nele, velho O cara é de boa Não tem treta com ninguém Quem será que fez isso com ele? Deixa eu ver se tem lanterna aqui também Que eu não sei como é que vai estar lá Toda vez eu fico desprevenido Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Lanterna Vai dar certo Calma aí, Daniel Meu Deus do céu Nossa, velho Acabei de chegar, mano Acabei de chegar Vou ir rápido Nossa, tô chegando aqui perto Eu não lembro muito bem Onde que é a casa da Gabi Deixa eu pegar uma lanterna aqui Que eu não sei como é que tá ali Qual o caso aqui é? Qual o caso aqui é? Qual o caso aqui é? Olha a moto dele aqui, ó Nossa, mano Daniel Daniel Onde? Daniel Cadê o C, irmão? Tá sozinho? Ô, mano Nossa, velho Do céu Nossa, mano O que aconteceu, velho? Mano, os caras estão aqui em casa Tá de brincadeira Já ajudou o C, mano Bateu no C? Não tô aguentando não, mano Bateu no C da mão, da mão Ajudou o C, irmão Sentei, 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 sentei Calma, calma, calma Vou fechar aquele portão ali, mano Fecha Nossa, velho Não, mano, os caras não estão aí fora Hã? Os caras não estão aí fora, não? Mano, não vi ninguém fora, não, velho Nossa, Daniel Explica pra mim o que que aconteceu, irmão Eu não tô sabendo de nada, velho Não, mano, eu tava saindo aqui fora Que eu ia pegar a bota e pôr pra dentro Pô, dois caras ali, ó Os caras davam com a máscara Os negócios feio na cara Tá de brincadeira? Com as máscaras meio que com luz? Umas luzes assim, uns riscos É os membros que foram lá em casa, irmão O que que tá acontecendo, velho? Você falou que não quer que eu vou atrás da minha mulher Não quer que eu vou atrás Que agora eu assisti um take 6 aí Que não é pra ficar chamando gente pra ir atrás Falou isso aí pra você? É o seu celular, mano Nossa, velho Ainda bem que você conseguiu ligar pra mim, irmão Você quer que busque alguma coisa? Quer que leve você pro médico? Alguma coisa, Daniel Hã? Aí eu vou ir pro médico Nossa, mano Nossa, a casa tá com vermelho, irmão Pô, esses caras aí que você tá falando, ó Você falou pra mim Que uns nóis que estavam invadindo aqui, né? Hã? Tinha uns nóis que estavam invadindo aqui uma vez, né? Você brigou com eles? Alguma coisinha ou não? Mas na verdade Os caras não estavam querendo roubar Eles estavam querendo fazer mal pra mim, mano Alguma coisa eles estavam querendo... É mandar de alguém, irmão É, mano É, depois daquela vez que eu fui atrás de você, mano Será que é isso, mano? Depois daquela vez que eu fui atrás de você Mano, quem será que tá por cima de tudo isso aí, mano? Por trás de tudo isso aí, irmão? Igual aquela máscara Deixa eu mostrar aqui Eu acho que eu devo ter uma foto que eu vou mostrar pra você depois Você já viu aqui de ladrão do container? Eu vi, mano Já viu a máscara? É a máscara igual a dos caras, mano É igual, não é? Igual a dos caras Tô falando pra você... Não tô falando então os caras lá Não dá pra saber Porque os caras lá é o Bruno Os caras lá é pra ele, gente boa Só que o que acontece? Tem pra vender essas máscaras E os caras tá usando essa máscara Às vezes até pra incriminar os caras lá Sabia? Ah, pra ficar culpando os caras, mano Mas isso aí não tem nada a ver, não Tô achando que é coisa lá Desses caras, mano Que vai atrás de você lá Será? É, mano E o que ele falou da sua mulher, mano? Ele falou assim Ele falou assim De novo você, mano De novo você enchendo o saco Você... Mano, você tá na sua casa Por que de novo, mano? De novo você tá na sua casa Por que ele falou de novo? Qualquer coisa tá acontecendo, mano Por que de novo? Porque eu fui atrás de você Agora eu tô atrás da minha mulher, mano Ué, você vai... Será que eu sou dos caras, mano? Não sei, mano Será que porque você me ajudou Né? Confleto, ia atrás de mim Os caras não ficam na maldade com você, não, irmão? Viu que você é meu amigo? Calma Sai daqui, tá? Celular Hã? Você quer ir pro hospital? Alguma coisinha, mano? Tem uma cadeira ali, não tem? Cara, me deram um monte de chute, mano É mesmo? Você não tem câmera aqui na sua casa, não? Não tem Nossa, mas tem que pôr uma câmera aqui, irmão Mano, eu já ia fechar o portão, né? Colocou um boiço fechado aqui, mano Porque os caras estão aí, né? Eles abriam ali, ó Tava aberto o portão? Tava aberto, tava aberto Nossa, velho Mano, deixei até a porta do carro lá aberta, irmão Nossa, mano Você tá tudo torto, mano Tudo lascado, velho Nossa, mano Ô louco, Daniel Agora eu fiquei com dó do ser, irmão Depois de tudo isso que você tá passando, irmão Da sua mulher desaparecida Os caras vinham fazer um bagulho desse Mano, ainda bem que você veio, velho Não, eu tava chegando em casa agora Tinha passado no posto, pôr uma gasolina Porque eu ia vir, né? A gente tinha combinado de pegar o celular lá e tentar fazer um rastreio no celular? Só que eu tava saindo aqui agora, pai Eu ia ligar pra você, mano Eu ia ligar pra você É, mas ia se encontrar, né? A gente atrai os caras Nossa, mano Tem cadeado aqui, não? Tem, mano Não sei se o pessoal que arrebentou aí, ó Esquebrou aí, ó Tá quebrada a corrente aqui, ó Não sei, mano Eu não pegou pelas costas Depois apareceu mais dois Eu já não fiz mais nada Nossa, mano Duro que aqui o muro é baixo, velho Vê se não tem Vê se não tem alguma coisa aqui Tem, o muro é baixo, Daniel Você não vai poder ficar aqui, não, irmão Não adianta não, pessoal Não, não adianta Porque os caras quando querem pegar, irmão Eles vêm e pegam mesmo Mano, deixei até a porta do carro aberto Mano, vai ter que resolver isso aí, mano Acabei de pedir um lanche também, mano Nossa Os caras foram meus lanches Estão fôs lá na rua, lá, ó Tá de brincadeira? Eu fiz meu lanche Nossa, mano Os caras estão humilhando nós, irmão Caraca, velho O cara pegou um lanche Acabei de comer comida, mano Os caras falaram assim, mano Eles falaram assim Se você for atrás Se você continuar fazendo isso Chamando gente pra ir atrás da sua mulher, mano Você vai se ver com nós Eles falaram assim Você tá ferrado Você tá na nossa mira Não dá pra acabar com você Eu vou desse jeito Caraca, mano O que eu devo fazer agora? O que eu devo fazer aí? Comenta aqui O que a gente deve fazer? Olha aqui Daniel, esse dia Tipo, assumiu a mulher dele Vai fazer dias 15 dias, 20 dias Ele pediu pra nós Hã? Muito tempo Foi uma manhã das famílias, mano Mas é aqueles caras Eles gostam que é eles, mano Eu gosto que é eles Porque aquele dia lá Os caras Os caras ligaram pra nós Lá na Na chamada Você tá com a ligação ainda? Foi depois disso, mano E aqueles caras lá Tem certeza Mano, será que o Brizola Tem alguma coisa a ver com isso? Não sei, mano Porque, ó Lá em casa, lá Esse dia entrou um cara de máscara De madrugada, irmão Eu dormindo Quando eu fui ver na janela Tá ligado? Só que daí eu acho que eu fiz muito barulho Eles pegou e acabou vazando Mas eu acho que eles queriam fazer alguma coisa pra mim E é o mesmo esquema que você falou aí Os caras com a máscara, irmão Mano Eu tô achando que é, mano Eu tô achando que tá misturando Esses caras tá tudo junto, mano Nossa É isso, Fabinho É isso Não pode ser, né? Outra pessoa Porque o C desapareceu Agora minha mulher desapareceu Tem que tomar cuidado com o C, irmão Porque eles não quis levar o C Porque se eles quisessem ter levado o C Eles tinham levado, né? Ah, eles falam assim Eles falam assim Eu só quero te dar um recado Da próxima vez não vai acabar com o C Acabar comigo, mano Eles querem me matar, Fabinho Você não quer montar no carro com o C Os caras queriam me matar, mano Por quê, irmão? O que você fez? Você é um cara de boa com todo mundo, rapaz Você é um cara de boa com todo mundo Faz o seguinte, mano Vamos guardar essa moto Vou pegar o C Vou levar na farmácia ali Comprar algum remédio Alguma coisa pra você, mano Dá um jeito Pega... Não deixa a chave Pega a chave Que não vai dar um jeito Mas consegue... Tá aí? Tá chave Acho que eu guardo pra você, mano Vamos guardar essa moto, irmão